Ano novo é tempo de celebrar e comprar barato aqui no Grupo Marabá. Afinal de contas, no Grupo Marabá é assim. Vende barato o ano inteiro e o preço baixinho, baixinho. Confira! Café pilão tradicional ou extra forte 250 gramas R$ 3,99. Cerveja Itaipava 12 de 269 ml R$ 17,88. Cerveja Puro Malte 600 ml R$ 4,99. Leite condensado Moça 395 gramas R$ 3,99. Farinha Láctea Lestlé 210 gramas R$ 3,99. Leite integral Marajoara ou Piracanjuba 1 litro R$ 2,79. Melancia Graúda unidade R$ 5,99. Mistura para bolo Dona Benta 400 gramas R$ 2,99. Óleo de soja soia 900 ml R$ 3,59. Feito de frango com osso frango de ouro R$ 8,99 o quilo. Sabão em pó Tixem Pê 2 quilos R$ 9,99. Sidra Líder Maçã 660 ml R$ 4,99. O Whisky World Bar 12 anos 750 ml R$ 89,99. Grupo Marabá, vendendo barato o ano inteiro.